A partir de agora, os comentaristas mais irreverentes da comunicação esportiva brasileira soltam o verbo. Está no ar, o PopBola. Informação em segundo lugar. Salve, rapaziada. Começando mais um PopBola aqui na TV Max, canal 25 e 525 da NET. Você está ligado aí também no nosso canal no YouTube, canal do PopBola. Aproveita, se inscreva aqui no canal, deixa aí o seu like, compartilha o vídeo, que é muito importante, porque hoje temos um super convidado. Ele que dispensa apresentações, mas não dispensa. Vem essa vinheta que eu sei. Gerson Canha, Tinha de Ouro. Tinha de Ouro, moleque. Tudo bem, Gerson? Tudo bem, graças a Deus. Um abraço, Alex, Prajola, Tavares, Araújo. Um abraço a vocês todos aí. É um prazer bater esse papo com vocês. Porque eu já bati um papo com vocês uma vez lá na rádio Bandeirantes. Exatamente. E já sei, conforme o ambiente, a gente vai argumentando tudo aí. Boa. Eu quero saber, Carlos, se o papel já está separado para rasgar. É isso que eu quero saber. Está aqui, o papel já está aqui. Exatamente. Dependendo das perguntas, eu já vou rasgar antes. Eu já sei que não pode falar de Fluminense. Fluminense, você também o tiririca da vida do Fluminense. E principalmente com o Fred. Aí para tudo, eu vou embora. Estamos juntos, Gerson. Estamos juntos. Espera aí, Fred. Calma, calma. Começou agora já. Calma, calma. Ô, Canhoto, você não quer o Fred no Fluminense de novo? Não, não é que eu não queira. Não é que eu não queira. Eu queria aquele Fred lá do início. Que não existe mais. Aquele eu queria. Agora, com 37 anos, junto com o Ganso e com o Nenê, é muito para o meu gosto. Então faz uma coisa... É brincadeira. É brincadeira. Me contrata que eu vou para o meio do campo. Também é. Joga mais do que os três. Então, eu não tenho nada por isso. Se ele vier e jogar bem, eu vou aplaudir. Tudo bem. Agora, será que ele vem... É o mesmo Fred que vem, que jogou esse final de campeonato lá no Cruzeiro? Entrando as metades do jogo e não jogando nada? É esse, Fred? Esse eu não quero. Eu quero aquele outro. O Gerson, eu sou o Tricolor também e eu concordo com a sua opinião. Eu já falei aqui, entrevistamos nosso querido amigo Tony Platão e ele é a favor da contratação. Eu acho que o dinheiro do Fred, obviamente empregado no Fred, o Fluminense poderia completar o elenco de uma forma melhor. Mas tem gente que defende que a figura do Fred vai salvar o Fluminense do lado de fora dos campos. Com a associação, com a presença da torcida no Maracanã. Você acha que ele vale só pelo lance extra-campo? Olha, eu não discuto extra-campo. Eu sou comentarista de futebol dentro das quatro linhas. Ponto. O que ele faz fora, a mim não importa. Agora, se o Fluminense acha que ele do lado de fora vai render mais para o clube do que dentro das quatro linhas, está enganado. Porque a galera vai apoiar se estiver bem dentro das quatro linhas. Claro. Fazendo gol. Está certo? O time andando bem. Aí a galera aqui fora vai apoiar. Agora, se o time anda mal e ele anda tropeçando, machucando, isso é normal da idade, cara. Se não todo mundo que sabia jogar, ficaria até 50, 60 anos. Está certo? Então, o problema todo, uma coisa junta a outra. Se o time vai bem. Você acredita? Vamos colocar aqui o que aconteceu. Você acredita que alguém vai apoiar o time do Fluminense pelo que ele fez, se continuar fazendo, em 2019? Para para mim. Não vai nada, cara. Claro que não vai. Uma coisa depende da outra. Você tem um grande time, está certo? E você, esse grande time, vai ser bancado pela galera. Agora, você tem um grande time e o time não anda bem em campo, o cara vai apoiar? Não vai apoiar nada, cara. Então, eu acho isso. Pode ser que eu esteja enganado. Tomara que eu esteja. Eu estou argumentando, está certo? O que eu vi. E outra coisa. Bota mais um ano, que é 2021, praticamente, mais um ano, em cima da idade dele. É, porque 2020 não existe mais. É um ano que não existiu, 2020. Mas será que, Gerson, não é porque os centroavantes, faltam centroavantes no mesmo? Não tem centroavante. Quem tem, não tem mais centroavante. E o Fred é centroavante de ofício. Aquele cara que tem a missão de empurrar a bola para o gol e sabe fazer isso, ou pelo menos sabia. Hoje você não tem. Será que não vale a contratação para jogar em função dele? Olha, vale a terra a contratação nesse sentido que você está dizendo. Está certo? Agora, tem um detalhe disso tudo aí. Primeiro que a bola tem que chegar. Será que chega com o meio do campo? Um. Dois. A movimentação dele. Será que ele vai se movimentar para essa bola chegar lá? Ou ele vai ficar como um ponto de referência na frente dos dois zagueiros? Vai levar trombada, vai querer pênalti toda hora. Porque quando chega um certo tempo, está certo? Você não gosta mais de levar trombada. Qualquer coisa, você levanta a mão para a pênalti. Vai ficar o jogo todo assim? Ou o homem de meio do campo, ou os homens de meio do campo vão arrumar, arrumar e botar para ele só para empurrar. Aí qualquer um faz. Como é que é o nome desse centroavante que tem lá? Evanilson. Esse Evanilson, ele briga pra caramba. Sai da área, vem, vai de um lado, vai de outro. Esse movimento. Ele cria espaço para os homens de meio do campo, para os laterais. É certo? Quando apoia. Isso é um centroavante que vai. E o Fred não vai fazer isso. Não vai fazer. Não estou comparando nada. Por exemplo, o centroavante do Flamengo. Cabigol. Ele é centroavante? Às vezes é. Às vezes não é. Às vezes ele é ponto. Às vezes ele é meia. Às vezes ele está ajudando aqui atrás. Quando de repente descobre, ele está lá dentro fazendo gol. E dá vários passos para gol também, para os amigos. Exatamente. O Fred é isso. O Pedro é mais fixo que ele. O Gerson. Também. O Gerson está falando de meio de campo. A bola chegar no meio de campo. O Fred meter a bola para a rede. Não seja o Fred, que jogava em gol qualquer atacante do futebol brasileiro. Por que eu não tenho mais camisa 10 no futebol brasileiro? E o camisa 10 do Fluminense tem uma puta má vontade na hora de jogar o tal do Ganso? Pois é. O 10. O 10. Ele pode jogar no meio do campo. Então pode jogar de ponta de lance. O Zico era o 10. Ponta de lance. Certo? Certo? O Pelé era o 10. Eu fui 10 no São Paulo jogando atrás. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem o seguinte. Meio do campo tem uma função. Centroavante tem uma função. Que sem o meio do campo ele não funciona. Agora, eu já vi Centroavante voltar para armar. Para pegar a jogada aqui. Para puxar o contra-ataque. Ou vou lá atrás. Vou lá atrás na Copa do Mundo. O Bebeto e o Romário iam lá no meio do campo. Arrastar, puxar o meio do campo para frente. Todo mundo viu isso. Agora, quem tem condição de fazer isso? No Fluminense. E o 10? E o 10? Pois é. E está no banco. Isso é uma heresia. Certo? Então, você vai pegar o 10. O 10 joga. O Fluminense está no banco. Quando ele entra, ele joga 2 por 2. Ali qualquer um joga. Poqui para cá, poqui para cá. Ele é abrindo e deu outro. Ele sabe fazer. Quando a bola bate no pé dele. Se ele segue a jogada. Sai alguma coisa. Se ele não segue. Se ele dá uma travada. É outra. Aí, você vai no scout. Final do jogo. Está lá. Ganso. Entrou. 15 minutos. Pegou na bola. 189 vezes. Por quê? Pega a bola no meio do campo. Entrega para o lateral. E vai lá buscar. E vai lá buscar. Aí busca. Pega. Está para o cote sagueiro. Vai buscar. Dá para o outro meia. Vai buscar. Pô, aí qualquer um joga, cara. Ele não tem que jogar assim. Ele tem que jogar para frente. Pega e mete as bolas. Aí sim. Não vai durar 180 horas com a bola no pé. Mas, Gerson. Mas se fala muito também que nesse novo futebol moderno. Que essa coisa do futebol moderno. Que, por exemplo, o 10. O 10, como era o Gerson. Entre outros aí. Que não sobreviveria mais ao futebol de hoje. Porque a marcação é muito forte. E que, por exemplo, o cara tem que correr. Tem que marcar. Essa coisa toda. Que o futebol do passado não ia viver hoje em dia. É verdade isso. Você jogava hoje, Gerson. Se você tivesse aí 20 e poucos anos. 20 anos. Você jogava. Faria aqueles lançamentos longos. Teria espaço nesse futebol hoje. Que é muito mais de suor do que de inteligência e qualidade. Olha, eu, por exemplo, não jogaria de vergonha. Muita gente, naquela época, acompanha o que eu estou dizendo. O meu raciocínio. Um. Dois. Dois. Hoje, ninguém faz lançamento. Porque não treina para fazer. Não sabe para fazer. E não treina para fazer. Ninguém bate falta mais. Pois é. Eu vou para chegar lá. No outro dia, eu estava conversando com o Zico aqui. O Zico fazia a mesma coisa que eu fazia. Eu chegava duas horas antes para treinar. Independentemente de qualquer outra coisa. Eu botava uma baliza de salto na meia-lua da grande área. E ficava na outra intermediária. Eu tinha que meter a bola ali. Às vezes, eu colocava. Aquilo é um parado que está ali. E o atacante, não. Ele se movimenta. Pô, que mata para cá. Pô, que mata para lá. Eu estou dentro do contexto. O Zico falou a mesma coisa. E na saída. Os caras iam embora e ficavam. O Zico falou isso. Ele batia. Sem faltas. Antes e depois. É, ele esteve aqui com a gente. Ele esteve aqui com a gente também. Comentou isso. Você sabe que vai aperfeiçoar. É repetição. É repetição. Mas tem muitas críticas hoje, Gerson, que dizem que o futebol agora tem que ser mais jogado, mais curtinho. Que lançamento não dá certo. Que o zagueiro está sempre ali. Aí você vê lá no lançamento que o Diego deu no segundo gol do Flamengo na Libertadores. Que deu o gol lá. Deu o título do Flamengo. Ele lançou lá do meio de campo. O Gabigol aproveitou a falha do zagueiro ali e meteu 2x1. Caixão, vela preta. Eu vou colocar para você o seguinte, com todo o respeito. Com todo o respeito. O crítico. Quer dizer, o que não jogou o futebol. Isso não quer dizer que quem não jogou... Que é muito. É muito. Pois é. O que não jogou não sabe nada. Não é isso. Mas, às vezes, você faz uma crítica que se, por exemplo, o Mário Sérgio, uma vez eu vi. Ele falou assim. Não são todos, logicamente. O cara fez uma crítica a ele. Tecnicamente falando. Ele falou para o cara. Você pode falar isso que você está falando de calção e chuteira, tendo as quatro linhas? Porque você está errado por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Estou discutindo tecnicamente. Então, é muito difícil você colocar dessa maneira. Hoje, quem jogaria? Todos os, tecnicamente falando, todos os jogadores, tecnicamente falando, do passado, bons tecnicamente, jogariam hoje. Sabe por quê? Porque eles colocam o seguinte. A parte física. Você não correria. Futebol não é correr. Futebol é jogar. Futebol está aqui. Aqui é quem comanda e quem corre é a bola. Então, esses caras que correm hoje, jogariam no passado? Tem que pensar quantos de hoje jogariam no passado. Na época do Zico ou na minha época? Zico é mais velho. Zico é mais novo que eu. Ah, tá. Pô, estava assustado. Não, é mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Irmão, tudo bem. Jogaria esses de hoje? Esses craques, entre aspas, de hoje, jogariam nesse passado? Não precisa nem ir tão longe, ô Gerson. O Romário era um cara que não ficava igual um maluco correndo pra lá e pra cá no campo. Ele corria o que ele tinha que correr na bola. Exatamente. Então, o que que acontece? Hoje, os do passado entrariam hoje tranquilos. Tranquilos. Por quê? O condicionamento físico hoje é diferente. Aquele condicionamento físico nosso era o melhor da época. O do tempo do Zico era o melhor da época. E o de hoje é o melhor da época. Então, se você pega esses do passado e coloca com a tecnologia de hoje, você ia achar espaço, tinha relaxamento, tinha tudo. Porque você ia correr com inteligência. É só isso. E um outro detalhe também. Na minha época, você tirava exame de sangue, tá certo? Pra saber se você tava com síntese, se você tava com alguma infecção. É isso? Hoje. E outras, e outras coisitas mais. E hoje, você tira uma gota do lóbulo, você sabe. A minha geração, pra frente e pra trás. O DNA é de anteontem pra cá. O que que você comeu semana passada. É, exatamente. Na minha época, eu não tinha DNA, não tinha nada disso. Tá certo? Agora, você quer ver uma coisa? A minha mulher até tava comentando comigo, vendo esses jogos da Copa, e disse o seguinte, Que balde é esse que o Mário Américo entra na mão? Um balde. Ele tava no balde, dentro do balde. Tinha uma... Como é que é o nome dele? Uma bolsa de água quente, mas é gelada. Uma bolsa com água ali dentro, água e gelo. A gente pegava ali, gelo, pra chupar ou pra tomar água daquele negócio ali. Muito bem. E tinha uma esponja dentro, que ele metia a mão na esponja, trazia cheia de água gelada, e botava na cabeça da gente, aqui nas costas e tal. E hoje? E hoje? Fala pra mim. Hoje o cara entra com a mala, que se você abrir, tá certo? De mau jeito, explode. Na nossa época, não tinha isso. Tá certo? Então, esse é o detalhe. Hoje tem aquele spray, o cara bota um spray gelado. Milagroso, milagroso. Tem esse troço todo aí. Na época não tinha isso, cara. Na época... Complemento alimentar, comprimido de vitamina, tem aquele negócio de beber lá. Como é? Não, irmão. Olha, eu tava... Eu tive contusão na Copa do Mundo. Eu, Jairzinho. Pancada. Jairzinho. Pelé, pô. Everaldo, Pelé. Aí, o que que era? Era água gelada, toalha quente, ultrassom e folho de bia. E um terço na mão. E um terço na mão pra rezar. E um terço na mão. E hoje? Hoje o cara te bota num túnel, num túnel, que faz o barulho do cacete. Você tem que dar o fone de ouvido. E aí, quando você sai, quando o troço sai e você pegou teu esqueleto todo, esse osso tá isso, aquele músculo tá aquilo, ou não é verdade? Claro. É verdade. Nós não tínhamos isso. Não tinha o gesto. E ainda vem dizer que a gente não jogava. Não tinha o mimimi. O Dé, a gente trabalhou com o Dé lá na Rádio Globo, ele falava, porra, antigamente o treinamento era subir e descer a escada. Pra que que eu subi e descer a escada de arquibancada? Se no jogo eu não vou fazer isso. A preparação física era completamente diferente, né? É verdade. Hoje é uma outra tecnologia. Isso subiu muito, o condicionamento físico. A técnica desceu muito. Por isso é que tem muita gente jogando à base do preparo físico. Na minha época, era 80% de condição técnica e 20% de física. Hoje, 80% de física e 20% de técnica. Por isso é que nós estamos vendo ali. Chute. O cara vai cortar um lance. Que ele poderia chegar e dominar. Ele dá um bico pra lateral, ele vibra. E a galera também. Tá lembrando por quê? Porque tem um bico lá no Parque de Bancada. É verdade. Eu entrei no time do Flamengo com 17 anos. Ao lado do Dequinha, do Jadir, do Pavão. Tá certo? Do Tida. Se eu desse um bico pra cima, sem necessidade, o cara ganhou. Tá pensando que tá onde? Vai voltar pra lá pro Juvenil. Aqui não. Domina e levanta a cabeça. Meus treinadores, Bria, Jaime, Milton Canegal, Solício, eles diziam isso. Primeira coisa. Antes de você receber a bola, você olha pra saber, primeiro, aonde você tá. Segundo, quem tá livre e quem não tá. Porque você recebia e já metia a bola. Hoje você tem isso? Não tem. Imagina em 70. Imaginando aqui. Vamos lá em 70. O meio campo com Clodoaldo, Gerson, Pelé. Aí mais na frente, assim, Jairzinho, Rivelino. E lá no ataque, pra finalizar, Ribamar. Você acha que o Brasil seria tri em 70? Olha aqui, eu vou dizer uma coisa pra você. Calma, Derto, calma. Vai no lugar, cara. Não rasga, não. Não rasga, não. Calma, Derto. Eu tô calmo, eu tô calmo. Tranquilamente. Nessas pessoas, nesses jogadores que você falou, é certo? Isso é entre aspas. Qualquer centroavante vai jogar. Exatamente. Qualquer centroavante vai jogar. É certo? Esses nomes que você colocou, é certo? Faziam e vão fazer sempre a diferença. Não adianta. É como você pegar na Espanha. E a Espanha, eu digo sempre isso, só foi campeão mundial porque ele tinha Iniesta e Chave no meio do campo. Porque os outros são coadjuvantes. Alguém. Alguns com uma importância maior e outras figuras menores, com importância menor. Mal comparando é o que aconteceu em 81. O Nunes, que não era nenhum craque, cansou de fazer gol ali com aquele meio de campo. Zico botando ele na cara toda hora do gol. Esse exemplo é o que eu ia pegar. Te agradeço. Se antecipou porque é mais inteligente que eu. É isso, pô. Pegar isso aí. Aí você vê. Tita, Zico, Lico. Andrade. Andrade, Adilho. Adilho e Zico. Você bota o centroavante lá, como o Nunes, que era um grande centroavante, um goleador. Mas sem a técnica apurada, tem essa galera que está aqui. Quantos gols ele tem? 300. Vamos fazer um comercial rapidinho. A gente já volta com o Canhota aqui no Pop Bola. Segura aí. Em bola! Segundo lugar. Em bola! Tá procurando promoção e um monte de vantagem. Vem, 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 Costa Azul em que tem. Opeta em todos os setores, você não perde a viagem. Vem, 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 Costa Azul em que tem. Variedade, economia, saindo vai e vem. Preço baixo todo dia, fique esperto e mande bem. O Costa Azul tem muito mais variedade pra você economizar. Vem pra cá e aproveite. Vem, 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 Costa Azul, super vegano. Eu vou ter você aqui. Pop Bola! Informação em segundo lugar. Pop Bola! Estamos de volta com o Pop Bola. Hoje recebendo um papo sensacional. Sensacional. Com o Gerson Pernotinho participando aqui com a gente. Gerson que agora tá arrebentando no YouTube. Né, Gerson? Essa vida de YouTuber agora tá difícil ou não? É complicado. Eu não entendo nada disso. Quem faz isso é o meu gênio, a minha filha e meus netos. Eles me trazem pra aqui. Aqui eu conheço. Aqui eu argumento. O Gerson, o Neymar, cara, o Neymar... Eu sempre falo do Neymar. O Neymar demorou pra o Araújo jogar. A minha pergunta era o... Não, cara, porque a gente tá falando de craque. Na tua época, se o Neymar jogasse na tua época, Gerson, ele ia ser muito cobrado pelo comportamento dele ou não? Olha, se ele estivesse rendendo dentro das quatro linhas, alguém ia chamar ele pra dar um conselho. Menino, vem aqui. É coisa que ele já devia ter tido há muito tempo e não teve. Eu compreendo essas coisas, porque quem vem de classe média até pra baixo, quando estoura de repente, tem essas coisas, garoto, criança. Aí tem que ter alguém pra frear. Mas quando você comanda tudo, sai de você todo o comando, é difícil de você segurar isso. A gente entende. Eu também venho de classe média, pra baixo, é meio complicado. Mas eu tive bons mestres e tive um acompanhamento legal na minha vida. E é diferente, não é, Gerson? O Neymar, né? Não tem como dizer que o Neymar não joga, né? Joga muito, né? Mas aí o que acontece? Ele joga pra caramba. Desses aí, ele tá explodindo com tudo. Ele tá fora da época dele. Ele tá fora de época em relação aos outros, desde menino lá na base. Tá certo? Agora, aí de vez em quando, você diz, ah, o menino Neymar, ele não é mais menino. Ele não é mais criança. Porque criança que faz criança, não é mais criança. É verdade. Ele é um chefe de família. Então, o que acontece? Mas subiu, cara. Subiu. E não teve ninguém pra dar uma segurada. Aí ele vai dentro do campo, pois é, puxar a orelha dele. Dentro do campo, dentro do campo, ele faz miséria. Miséria. Ele faz miséria. E, de repente, por causa dessas coisas todas, começa, tecnicamente, ele não cai. Mas por causa da cabeça que ele tem que pensar isso tudo. E tá todo mundo em cima dele. E a mídia toda em cima dele. Falando bem e mal. Quando ele vai dentro do campo, essa coisa aperta a cabeça dele. Claro que aperta. Sem dúvida. Aí o que acontece? De vez em quando, ele bota pra fora o talento. Aí arrebenta. Aí, de vez em quando, ele não consegue. Porque aí, ele dá um passe mal, dá um drible mal. Os caras vêm em cima dele. Que é o melhor sempre o cara quer quebrar. Ele não sabe dar contra a pé. Ele não sabe se defender. Então, ele vai se defender grosseiramente. E aí ele é expulso. Ou toma cartão. Alguém tinha que dizer pra ele. Vem aqui. Eu, por exemplo, tive três mestres. Dizinho, Jair da Raza Pinto e Didi. Eles me ensinavam isso. O Didi, por exemplo, dizia assim. Eu joguei do lado dele. Falei, pra que você vai pegar o cara lá no campo dele? E se ele te der um drible, como é que vai? Você vem correndo, tem um pastel atrás dele. Espera ele aqui. O nosso gol tá aqui. Ele tem que vir aqui. Ele tem que passar aqui. E aqui a gente escora ele. Os outros dois diziam pra mim o seguinte. Não bota a perna em bola dividida. Bola dividida é terra de ninguém. É de quem chegar primeiro. Se você chegar atrasado, vai levar uma paulada. Se o outro chegar atrasado, paulada é nele. Então, presta atenção no jogo. Alguém tinha que dizer isso. E você citou uma coisa legal, Jair? O Neymar. E o outro detalhe. Nessa época, ninguém sabia. Ele continua sendo. Desculpa. Ninguém sabia bater. Exatamente. O principal jogador, no time que ele passar, ele não deveria ter saído do Barcelona. Hoje, ele hoje seria mais do que o Messi. Porque o Messi já está caindo. E o Messi hoje tem que ir no meio do campo para buscar a bola. Porque não tem mais Iniesta e Chávez. Então, ele achou que chegando lá na França, não ia ter ninguém naquele time. Porque o Cavani é caneleiro. O Cavani não joga porra nenhuma. Aí, de repente, aparece o Mbappé. Brilhante jogador. Sabe tudo. Coro. Se desloca. Pai gol. Vem para a Copa do Mundo. Arrebentou. O melhor da Copa. Aí, baixou o Neymar. Em relação a ele, baixou o Neymar. Agora, o Neymar quer sair. Seja para onde for. Alemanha, Inglaterra. Se ele voltar para o Barcelona, ele vai ter que suar. Está certo? Tem que sentar com o Messi. Messi, vamos jogar aqui. Vamos apertar esses cabiçudos aí para dar bola para a gente. Se ele for para a Inglaterra, vai cortar um dobrado. Porque lá só come. A Alemanha nem se fala. Então, tem que ver direitinho para onde ele quer ir. Ele continua sendo, hoje, o melhor jogador do Brasil. dentro e fora do Brasil. Continua sendo o nosso principal jogador. Agora, alguém tem que dizer para ele. Cara, presta atenção. Porque algumas coisas... Eu não sou ninguém para dar exemplo para ninguém. Ô, Gerson, esse cara da seleção, não tem que ser o Tite? O Tite não passa muito pano na cabeça dele? Passa, ainda deu. A coisa de capitão para ele naquela derrubada toda. Não deveria. Mas tudo bem. Exatamente. Alguém tem que dizer para ele isso. Sabe o que está faltando? Infelizmente, o capitão Carlos Alberto. Nosso capitão. Nosso capitão. Ia sentar com ele? Ele ia sair de lá? Como a gente dizia antigamente. Pianinho. O Dunga foi esse cara, né? O Dunga foi... É, mais recente o Dunga. Mais recentemente o Dunga era esse cara. Não, não. Chamava a atenção. Mas o Dunga... Tudo bem. O Tone a respeito. Mas o Dunga... O Dunga não tinha o que o Carlos Alberto tinha. Não. Isso aí, com a distância... Então, por isso não adianta o Dunga falar com ele. Ele vai perguntar para o Dunga. Quem é você? Para me dizer isso. Ele ia dizer isso para o capitão? Não ia. É esse o detalhe. Ô, Gerson. Lembrando aqui... Lembrando que você falou aí do jogador que dava o bico. Só para te contar uma história rapidamente. Emendo na pergunta. Eu treinei. Eu joguei muito tempo bola aí no Praia Clube São Francisco. O Jair Marinho. Que jogou com você, né? Que nos deixou recentemente. E a gente era todo moleque de 14, 15 anos. E todo mundo dava um bicão para fora. Ele parava o treino e falava, vai lá buscar ela. E toma um pano de chão. E fica limpando ela, que ela não merece ser tratada assim. Desde o primeiro dia que a gente escutava isso, nunca mais ninguém deu bicão ali, obviamente, dentro do que podia. Mas o seguinte. Minha pergunta é... Você começou no canto do Rio. Não foi sair de Niterói. Começou no canto do Rio. Triste ver os times do Rio de Janeiro. Os grandes times do Rio de Janeiro, obviamente, tirando os quatro grandes. Rui das pernas, né? Campo Grande, Goitacaz, própria Olaria. Poxa, é triste ver. Pelo 2020, esses times de tanta tradição. O que você acha que pode fazer para trazer esse tipo de futebol? A tradição é aonde? Não tem tradição de nada. A tradição é o futebol carioca. A tradição é o futebol carioca. A tradição é o futebol carioca. Tem Bangu em decisão. América em decisão. Mas não tem mais. Olha, isso que você diz é... A gente sente isso. Que antigamente tinha Madureira, Olaria, São Gustavo, Concesso. E que os quatro grandes, por exemplo, com todos os seus elencos titulares, eles iam nesses campos todos. E era complicado jogar contra esses caras. Aí a coisa foi evoluindo. Esses chamados pequenos. Ganhar do americano lá em campos era sinistro. Era complicado. Ganhar lá do americano e o Itacaz... Era complicado. Eu vou contar uma historinha rápida aqui. O Zizinho, o Zizinho contava. O Zizinho quebrou a perna. E ficou três meses, quatro meses, sei lá quantos meses, para voltar. No jogo que ele veio, o Flamengo, no jogo que ele ia voltar, era jogar contra o Olaria. Lá em Bariri. Tá certo? E lá estava Olavo. Olavo dava até na sombra dele quando não tinha ninguém. Tá certo? Aí entra o Flamengo em campo, o Zizinho, aquela galera toda. No campo da Olaria. E entra a Olaria. Aí, o que que fez o Olavo? O Zizinho contava isso. Quem fez o Olavo? Foi lá falar com o Zizinho. Aí, Olá, mestre. Tudo bem? Aí o Zizinho falou, Tudo bem. E aí? Tá melhor da contusão? Tá fratura? Já tá legal? Aí o Zizinho falou, Ah, tá legal. Então, vou começar hoje, aos poucos, e tal. Aí, virou o Olavo, falou assim pra ele, Qual foi a perna que quebrou, mestre? Aí o Zizinho falou pra ele, Eu não sei qual, mas foi a direita, por exemplo. Aí ele diz, Mestre, cuidado pra não quebrar de novo. Vem o recado, não. Vem o recado. O Zizinho levantou a mão e pediu pra sair. Aí tinha que ter aqui no roxo pra ir lá jogar, cara. Tá certo? Então, esses times, não, e eram grandes jogadores. E desses times, chamados pequenos, saíram os grandes jogadores. Isso é verdade. E saiu de lá. Tem tantos e tantos e tantos outros. Muito bem. Então, eles eram apoiados. Hoje, a coisa foi complicando, complicando. Tem time hoje que não tem mais nem o campo. Tipo que já foi tradição. Campo grande, né? Então, isso foi acabando. América. E agora, América. Bangu também, Bangu. Era o Bangu. Os Zizinho jogaram o Bangu. É. Os Osimo jogou o Bangu. Todos eles são brasileiros. Devido à guia, né? Exatamente, na guia. Tanto pai quanto filho. Então, o que que acontece? Você, você pega hoje, alguns times desses chamados pequenos e vai lá, pega um, dois, todo ano e bota nos times principais. Tá certo? E outra coisa. O dinheiro arrecadado não serve para eles. É muito pouco. Federação devia bancar com mais dinheiro. Tá certo? Então, é um problema sério para esses clubes. Eu gostaria que eles voltassem. Eu gostaria que voltassem o torneio início. Porra! A preliminar que não tem mais. Não tem melhor preliminar também. Exatamente. O jornal dos esportes e quem bancava. Eu tenho o jornal dos esportes nessa época em casa. Então, era uma outra festa. Você apresentava o seu principal time no torneio. A galera já sabia. E hoje a galera não sabe qual time você vai botar no domingo porque você não deixa a galera ver o treino. E botar fogo na minha época. Botar fogo de Nilton, de Manga, de Didi, de Garrincha, de Zagalo, Amarildo. Enchia o estádio. Flamengo, a mesma coisa. Enchia o estádio. Fluminense, enchia o estádio. Vasco, enchia o estádio. Hoje o cara fecha por coisa porque tem que dar uma tática que todo mundo sabe que nem existe essa porra. Esse é isso, o saco da gente. Calma, calma. O Tavares falou uma coisa certa, Gerson. Calheiros, rapidamente. O Tavares falou uma coisa, cadê o Gerson? Voltou. O Tavares falou uma coisa certa. Estou rasgando essa porra aqui. Que eram as preliminares também, porque a torcida passava a conhecer os jogadores da base nas preliminares. Aquele lateral esquerdo é bom. Como é que eu não me lembro daquele centroavante? Quando ele chegava no profissional, a galera já sabia mais ou menos quem era, o que fazia. Hoje é um estudo total. Ninguém vê mais gente. Ninguém sabe mais nada. Mas, ô Frajola, o Gerson, acho que ele vai concordar comigo. Os jogadores cada vez saem mais cedo. Por isso eu estou cobrando. O preliminares é sempre bom. Os jogadores cada vez saem mais cedo do futebol brasileiro. O Madureira, esses que não revelam mais ninguém porque já tem a escolinha do Real Madrid, tem não sei o quê. Os caras que chegam no profissional, até dos clubes do Vasco, são jogadores que ninguém quer praticamente lá de fora. É mentira. É isso, Gerson. O Galeno, fala, Gerson. Isso é verdade. Também tem isso, além de tudo. Se tiver no time chamado pequeno, de pequeno investimento, um grande jogador, um moleque assanhado, assanhado, ou o time chamado grande vai lá e pega, bota aqui dois, três dias e vende, ou lá vende direto. Então, amanhã, você vai dizer, pô, quem é esse moleque aí? Você é brasileiro. Como que brasileiro? Onde é que esse cara jogou? Ah, ele jogou ali no Ceaonde, três jogos e foi embora. Só que o cara, por contrato, ele ganha uma mixaria e o clube que o descobriu, ganhou uma mixaria. Só que essa mixaria, está certo? Não vai render nada para o time de baixa renda. Vai render para o outro e mais outro. Então, ele fica lá e, de repente, eu não sei nem como é que esses caras ainda não pensaram, de pegar essa molecada boa, botar lá, está certo? E botar uma nacionalidade para ele, para ele jogar na seleção deles. Tem alguns aí. E daqui a pouco, esse, essa ponte vai ser direto. E aí, nós vamos ver um cara da melhor qualidade lá, que poderia estar dentro da nossa seleção, jogando na seleção deles. Seria um absurdo. Está falando em seleção, Gerson, está acompanhando ele no Sport TV. Passou agora a conquista do tricampeonato, passou 82 também, jogos demoráveis, do Brasil. E vem a Copa do Mundo pela frente em 2022. Fazendo uma análise fria, dessa nova geração do futebol brasileiro, você acha que é uma geração fadada ao fracasso? O Brasil tem chance de ganhar a Copa do Mundo. Você trocaria o Tite, por exemplo, pelo Jorge Jesus para comandar a seleção? Olha, eu nunca digo que é impossível ter os jogadores que a gente tem dentro e fora do Brasil. Você tem que saber, na época certa, juntar isso. Está certo? Seja o treinador que for, juntar isso. E você ter credibilidade. E você abrir 50%, só eu, 50% são vocês. Juntar isso. Porque você nunca é o dono da verdade. Porque, às vezes, o que eu estou vendo e sentindo dentro das quatro linhas não é a mesma coisa que você está vendo aqui de fora. Por isso que o Zagaro, Saldanha, eles argumentavam nesse sentido. Eles dividiam a responsabilidade. Então, eles viam o jogo. Olha, eu estou vendo isso, isso, isso. Vocês trocaram por isso, isso, isso. Por quê? Está melhor assim? Você acha que está melhor? Faz. Eles já dividiam. que era um argumento hoje. Hoje não tem troca, né? Exatamente. Foi o que o Jesus fez. O Jesus trouxe a dinâmica do futebol europeu para dentro do Brasil, que tinha perdido. O toque de bola que nós tínhamos perdido e que o europeu hoje tem e que não tinha. Então, ele trouxe isso. Falha, fora as contratações. Ele juntou tudo e botou a ideia dele na cabeça dos caras. vão para o treino e dentro das quatro linhas. Os caras aceitaram. Esse é o time do Flamengo. O que vai fazer, se não tirarem daí alguns e se eles não saírem, vai fazer a mesma coisa que fez em 2019. Se tiver o mesmo time. Não adianta. O time está entrosado e outra coisa. Ele está contratando bons jogadores para botar no banco. É, eu acho que o time do Flamengo esse ano está melhor do que do ano passado. Se for comparar... Exatamente. Está melhor ainda. Exatamente. Então, você olha para o banco, você vai ver um número dele lá. O Diego, que é um excelente jogador. Estou discutindo idade, estou discutindo físico, que ele está bem de física, e técnica, que é a pirata. Fora os outros jogadores. Então, ele reforçou esse time. E o time comprou a ideia dele. Está certo? É a mesma coisa que nós fizemos em 69 com o Saldanha. Nós comprou a ideia dele. E ele comprou a nossa ideia. Mesma coisa em 70 com o Zagallo. Ó, o esquema é esse. Agora, lá dentro do campo, se você sentiu diferença, o problema é seu. Eu não vou ficar aqui de fora gritando e tal, espelhando. Não adianta. de vez em quando recebeu. O Zagallo, a maioria das vezes, ele ia lá, voltava. E depois é que a gente discutia o global, o total. E dentro do vestiário, discutimos isso. Falava defesa do campo e ataque. E aí, nós discutimos ali onde está melhor, onde está pior, tem que chegar mais, não tem que chegar. Se eu chegar, tem que vir alguém de trás. E ele colocava o que ele estava sentindo e vendo. Deu no que deu. Botapogo, a mesma coisa. Ele fazia isso. Zezé Moreira, que foi meu treinador no Fluminense e no São Paulo, ele falava a mesma coisa. Então, o treinador, para se dar bem, primeiro que ele tem que encaixar aquilo que ele pensa no que os jogadores pensam. Pois é. Vamos fazer mais um intervalo com o Gerson, daqui a pouco a gente está de volta com o Canhota, que é um papo sensacional aqui no Popbox. Vai, da irmã. Em bola! Em segundo lugar. Em bola! Está procurando promoção e um monte de vantagem. Vem, 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 Costa Azul que tem. Oferta em todos os setores, você não perde a viagem. Vem, 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 Costa Azul que tem. Variedade, economia, sai do vai e vem. Preço baixo todo dia, fique esperto e mande bem. O Costa Azul tem muito mais variedade para você economizar. Vem para cá e aproveite. Vem, 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 Costa Azul super vegano é bom ter você aqui. Popbola! Informação em segundo lugar. Popbola! Estamos de volta com o Popbola aqui na TV Max, nosso canal no YouTube. Gerson, vou fazer uma pergunta, uma pergunta na verdade não é minha, minha mulher está aqui, ali em bordado, trabalhou com você durante muito tempo na Band. Oi, Gerson! Estão com saudades também. Continua bonita, continua bonita. Obrigado, Gerson. Moleque de sorte é esse. Acompanha nas redes, no seu canal, em tudo. Sorte de um e azar do outro. Ela teve azar de achar Araújo. Araújo teve sorte de achar a Aline, fazer o quê? Um beijo para você. Gerson, deixa eu participar também, fazendo uma perguntinha para você representante do Botafogo aí. Você é tão otimista com Ronda ou você acha que é só para atrair marketing aí? Eu estava esperando essa pergunta desses marmanjos aí. Ainda bem que você veio para falar isso. Sabe por quê? O Brasil hoje é o Eldorado do futebol. É verdade. O cara não joga... Nova Chila. O cara não joga em lugar nenhum. A gente descobriu o Brasil para ele jogar. Mas ele tinha que ter um time para entrar nas Olimpíadas, pelo Japão. Ué, então o Japão não tem ele? Não podia ter? A China, qualquer time da Europa, qualquer time sul-americano, por que ele veio exatamente para o Brasil? Por que será, hein? Por que será? Então, o que acontece? Ele vai jogar no Botafogo, vai ter um time. hoje, entre aspas, qualquer um joga aqui, você dê um passezinho mais ou menos, e ele tem uma certa habilidade, também tem uma certa idade, está certo? Aí, aí no Botafogo, dá um toquezinho ali, tá? Aí, o Japão vai pegar ele, vai fazer mais uma Olimpíada. Então, ninguém quis ele. Ele veio parar aqui no Brasil. Agora, eu, por exemplo, eu, eu sou contra a todos os jogadores estrangeiros e todos os treinadores estrangeiros aqui dentro do Brasil. Eu sou a favor do craque estrangeiro, pode vir, do excelente treinador como Jesus, pode vir. Por que? Isso vai dar alguma coisa para a gente. Agora, ninguém vai dar nada, só eu. Então, eu sou contra. Eu sou contra. se o Botafogo acha que está certo, é ótimo. Vou aplaudir, porque eu sou botafoguense também. Eu sou tricolor em tudo quanto é lugar no país. E botafoguense no Rio. Então, esse detalhe dói na minha pele também. Acho que não tinha... Você acha que isso aconteceu com o Sidofe? Você achou que foi uma boa, assim, hoje, vendo tudo que aconteceu? Você acha que valeu a pena ter trazido ele? Mas é o que eu estou dizendo. O grande jogador, você pode trazer. O Sidofe deu show. O Rondo não é craque, Gerson? O Rondo é craque. Dizem que ele é craque. Era craque do Milo. Aonde? Na seleção japonesa. Por que ele não continuou lá? Mandaram ele embora. Inclusive, estava parado um ano, né, Gerson? Estava parado um ano. Estava parado um ano. E por que ele está parado um ano? Por quê? Não tinha time nem na Europa, nem na Ásia, nem na África, nem na Oceania, nem na América do Sul. Mas, hoje, o Brasil... Mas, hoje... Você vê o Sidofe. O Sidofe valeu a pena que ele ensinou para quem quisesse aprender. Está certo? É. Exatamente. No argumento... Colocou o Botafogo na Libertadores de novo. Então, isso vale a pena trazer um cara como esse. Agora, o Ronda, ele vai ensinar o quê para quem? Eu reparo um pouco que a torcida do Botafogo viu um pouco de Sidofe no Ronda, pela referência pelo jogador internacional. Só que, tecnicamente, eu acho que tem a diferença muito grande, né? É carência. Fimicamente, talvez. É carência. Não tem ídolo mais. Não tem mais ídolo, Gerson, no futebol. O Vasco, lá, não tem mais ídolo. Apesar que o Vasco tem a garotada lá que está chegando e tal, que é a esperança. Mas não tem ídolo, pô. Você vai gritar o nome de que? Ribamar? Vai gritar o nome de quem? Não tem, pô. Isso vale muito também. Agora, o que você falou aí que a galera... Não, eu acho que a torcida do Botafogo viu um pouco de Sidofe no Ronda, como um jogador internacional, como uma carência... Não, não. Não na bola, eu entendo. Eu sei que você vai me dar uma broca. Ele vai rasgar. Ele vai ficar melhor eu sei que você vai me dar uma broca. Ok. Olha lá, olha lá. Ele vai acabar escrevendo meu nome. Ele vai escrever o meu nome vai me rasgar. Mas eu digo em relação justamente a ter uma figura, um ídolo, alguém para ter uma referência, um jogador que vem de fora. não vai ser referência para nada, não vai ser ídolo para nada. Eu não falo em português. Como o Sidofe, como o Sidofe foi. Não vai, pode perder. Ele pode ser ídolo que é o Lunes. Agora, como o Sidofe foi, não vai. São nomes, são nomes que se você botar na balança, o Sidofe vai pesar para caramba. E o outro não vai nem aparecer. estão rasgando mais um aqui. Esse é o nome do Franjol. Ele está com o meu nome. Está bem, está junto. José, outro dia eu estava aqui conversando com o Alexandre, falando sobre jogadores, os treinadores. Os bons treinadores raramente foram bons jogadores, né? Você acha que tem isso? Ou o cara nasceu para jogar bem, ou o cara nasceu para treinar bem, ou não? Não, como tem jornalista que nunca jogou futebol e é excelente jornalista. Estou dizendo, falando sobre futebol. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Às vezes, em certos casos, às vezes até facilita. Por exemplo, o Zezé Moreira foi um zagueiro. Um zagueiro. Não foi excepcional, mas foi um bom zagueiro. Então, ele argumentava o Didi nas laranjeiras com a máquina, está certo? O Didi entrou em campo uma vez de sapato de cromo alemão que é paletó, gravata e culete. Calça, paletó, gravata e culete. E ficou na meia lua da grande área tocando a bola para os jogadores que estavam lá no meio do campo. jogador. Chutava para ele, ele dominava e tocava. O cara vinha correndo, chutava no gol. Mário Sérgio, saudoso e querido. Saudoso, querido. Saudoso e querido. Amigo, companheiro, parceiro, tudo. Excepcional jogador de bola, mas totalmente desgovernado. Ele pegou uma bola, ele pegou uma bola e falou para a galera, vou explodir a bola em cima do Didi. Pegou a bola, ele batia bem na bola, sabia tudo, arrumou a bola e deu um maior chutão em cima do Didi. O que o Didi fez? Dominou e botou no chão. Impressionante. Dominou e botou no chão. Aí falou para ele, vem buscar, menino. Então, você faz isso com alguns, vai ter decepção. Com outros, você vai ter alegria. Mas, Anderson, esse negócio, você falou que o Brasil hoje é o paraíso desse cara. Mas, por exemplo, você pega o Flamengo. O Flamengo também trouxe os caras que ainda para o futebol brasileiro servem, mas que lá para fora já não dá mais. O Rafinha, já tem 30 e lá vai fumar. O Gabi, o Gabigol não serviu lá fora. O Gabigol... É. Sabe por quê? Porque aqui é o Eldorado. É por isso. Aqui é o Eldorado. Encaixa todo mundo. Às vezes, bons jogadores, às vezes, mais ou menos, às vezes, o Luiz. Está certo? Por exemplo, o Arrascaeta. O Arrascaeta é um excelente jogador. Habilidoso, inteligente. Se ele fosse brasileiro, ele estaria na seleção brasileira, brigando lá pela habilidade dele. O Rafinha, por exemplo, é um bom lateral ainda. Agora, até quando? O Flamengo está atrás do... Maurinho? Marcinho? Não, não, não. Marcinho? Ele está atrás do jogador do lateral direito. Já contratou um do Bangu, mas que também não jogou nada, moleque. Marcinho, cara, Botafogo. Exatamente. Então, o que acontece? Por quê? Porque ele não sabe até onde ele vai. Então, ainda, para você ver como é que é esse que é o dourado aqui. É, mas lateral a gente não tem em lugar nenhum, né, cara? Na verdade, aqui no Brasil não tem. Aliás, não só no Brasil, no mundo inteiro não tem mais lateral, né? Mas o Gerson estava falando que amanhã ou depois os jogadores saem cedo daqui, a torcida não vê e eles vão parar em seleções naturalizadas. O vice-campeão mundial da Croácia é um lateral direito brasileiro e o Brasil com carência de lateral direito. Eu lembrei disso aí, o Gerson estava falando, eu lembrei. O vice-campeão da Croácia é brasileiro. Croácia? É, é o vice-campeão mundial. Campeonato da Croácia. Lateral direito, tá certo. É. Então, o que acontece? O jogador que tem uma certa habilidade, ele vai lá pra fora, joga lá. Quando a idade começa a aparecer, pro europeu, ele aí é mandado embora. Como ele tem ainda uma certa habilidade, ele vem pro Eldorado. Aqui o Eldorado, ele ainda vai conseguir jogar com dois, três anos. Pela habilidade dele. Se ele fosse um arrancatoco desse qualquer, chuta pra qualquer lado, ele não entraria aqui. Mas como eles têm certa habilidade ainda, eles vão jogar aqui um ano, dois, três, como o Rafinha e tantos outros. Felipe, Luiz, é isso aí, cara. Por que o Dudu do Palmeiras, que pra mim é o melhor jogador do Palmeiras, disparado, não tá na seleção? O Tite nunca convocou o Dudu. Pois é. Eu tenho... Convocou uma vez, já. Já? Desde que... Já, uma vez. Bom, desde que essa seleção foi montada com o Tite, quanto tempo tem? Dois anos? Não, tem mais. Mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. Dois anos e pouco, né? Não, dois anos. Não, é, não, não. Dois anos. Eu tenho gritado o nome do Dudu. Se o Dudu... Eu tenho que saber. Eu sou treinador. Pegar o Dudu. Pelo que ele apresenta, até hoje, e apresentou em 2020, em 2019. No Palmeiras, carregando o time do Palmeiras nas costas, fazendo os gols, puxando contra-ataque, fazendo tudo. Por que ele não tá na seleção? Eu quero saber. Ele é pior que o Fernandinho. Exatamente. Isso tudo na seleção brasileira. Vamos saber. Se ele carregar, bota ele lá. Aí sabe o que que dizem? Não. Mas não pode. No Palmeiras, ele joga na ponta esquerda. E na ponta esquerda da seleção brasileira, é o... Como é que é o nome dele aí? Crack. Neymar. Tô até esquecendo. É o Neymar. Muito bem. Aí, eu pego o Neymar, boto pra ponta. Pra outra ponta. Boto pro meio. Boto no banco. Boto de treinador. Boto de zagueiro. Boto de pôr o que eu quero. Tá certo? Não tô discutindo Neymar. Tô discutindo Dudu. Bota lá. Aí, vem Bruno Henrique. Tá jogando jogou pra caramba 2019. Bota ele lá. Botaram. De centroavante, cinco minutos. Tá errado. Tá errado. Então, você tem que botar o jogador. Você convocou o Dudu na posição dele. Bota lá pra testar. Você convocou o Bruno Henrique na posição dele. Que ele jogou o campeonato todo. Bota lá pra testar. Você não pode botar o cara de centroavante cinco minutos. Mas em 70 que a gente tinha lá com três, quatro, camisa dez ali. Em 70 tinha uma porrada de craque. Vai lá, joga aí, meu irmão. Você tem que juntar os melhores, cara. Isso. O Zagallo não descobriu o Rivelino pro lado esquerdo? Não como ponta, mas por ali. Porque ponta o Zagallo tinha. Edu, excepcional. E Paulo César, excepcional. Mas ele achou que o Rivelino encaixava melhor ali porque o Rivelino tinha um chute forte e ele queria o Rivelino ali pela meio esquerda, meio de todo, fechando o meio. Tudo bem. Mas por ali. Não lá de ponta. Não lá de... Eventualmente lá. Eventualmente. E ele descobriu aquilo ali. Até hoje a gente não sabe a posição do Tustão. Tustão jogava no campo inteiro. Exatamente. Tustão jogava de quê? Você vê uma coisa. Você vê um jogo aí que o Pelé veio marcando. Passou meio do campo. Passou nós dois. São nós três. Clodoaldo, eu e Rivelino. E foi do lado do Everaldo e do lado do 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 Passagueiro Piazza. Isso. Então, Passagueiro. Brito. Isso é um boas. Brincadeira, hein? Brito. Pô, peraí. Vou rasgar o meu nome. É Brito e Piazza. Brito e Piazza, pô. É Brito e Piazza. É Brito e Piazza. Peraí. Estou rasgando o meu nome. Eu esqueci também. Então, ele foi brigar pela bola lá junto nos dois. O que o Pelé estava fazendo ali? Esse aqui é o problema. Então, esse é o entrosamento. Esse é a dedicação. como o Clodoaldo foi várias vezes lá na frente. O que esse cara foi fazer lá na frente? Ele foi porque ele sabe. Ele foi porque ele viu uma brecha e foi. Alguém ficou no lugar dele. Eu. Alguém ficou no meu lugar. e alguém voltaria. Seja o Pelé ou o Tostão ou o Jairzinho que várias vezes fechou o meio também. Então, esse entrosamento você tem que ter ou pelo tempo ou pelo treinamento. Ô, Gê, vocês suaram pra caramba pra ganhar aquela Copa de 70. Você chorou muito depois que você soube que derreteram a Júlia Reimena? Dizia, senhor. Você sabe, mas o culpado, você vai achar um culpado. Tem sempre um culpado. Você não pode pegar uma taça daquela com aquele valor. Com a réplica. Com aqueles escritos todos. Você, vou dizer entre aspas, você pegar a réplica e botar no banco, e botar a titular no quadro. Pô, tá de brincadeira, né? Então, aquilo ali é pra você botar a réplica, tá certo? E pegar aquilo ali, botar em dez cofres do Banco do Brasil. Um dentro do outro. E se você arrombar um, tem que arrombar mais nove. E no final, dois nove, vai ter um cara com um revólver na mão. É um absurdo, cara. Roubaram e ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Quem roubou? Como é que você vai como é que você vai até confeccionar a outra com aqueles dizeres ali? Que os caras que botaram a mão naquilo são os privilegiados, cara. Quem pegou naquela taça é um privilegiado. Não deveria nunca mais lavar a mão. É isso aí. Jéssica, você estava falando, eu estava vendo os jogos agora na quarentena da Copa de 70. Como é que era o nome daquele zagueiro que você falou, dolaria, Afonso? Olavo. Olavo. O Brito era um Olavo com vitro elétrico e direção hidráulica, não? Quem? O Brito? É. Batia muito? Não, o Brito não. O Brito jogava pra caramba, cara. Porque eu vi o jogo contra a Inglaterra e ele deu no meio dos ingressos com o Brito. O Brito era assim. O Brito tinha que dar, dava. Não tinha que dar, jogava. O Olavo jogava, mas não, dava e jogava. É uma pena que a gente só tem uma hora de programa, só a gente ficaria aqui o dia inteiro conversando com você. Vamos marcar outro. Opa! Fechou. Sabe o que eu estou fazendo nessa quarentena? É isso que eu te pergunto. Agora, vou te responder. Estou lavando o prato, estou enxugando louça, aí caiu o copo. Carreu, com a mão, estava cheia de sabão, caiu o copo. Eu quis dominar. Não tenho mais o mesmo reflexo, desde canela no copo, eu abri o copo. Brincadeira, é isso? Ô, Caiota, eu sei que você está louco pra viajar aí depois da quarentena, pegar o avião e sair viajando. Cara, você sabe que eu, parte de eu ter deixado de jogar foi por isso que começava o campeonato brasileiro. Você já imaginou? eu saí do Rio, vou a Belém do Pará. Aí, jogo em Belém do Pará. Volto pro Rio, quarta-feira, tenho que ir pro Rio Grande do Sul. E depois do Rio Grande do Sul, sem voltar ao Rio, tenho que ir a Manaus. Pô, tranquilo, cara. Não dá. E outra coisa, cada viagem dessa, eu me borrava tudo. Eu preferi parar. Boa. É, sensacional. Obrigado pelo carinho aqui com o Pop Bola. Muita saúde pra você, pra toda a família nesse período de quarentena. Muito obrigado. Passe rápido aqui. Ali, tá vindo aqui pra te dar um beijo. Já tava queimando a camisa do Honda que ela comprou depois de você vale a pena. Ganhou, ganhou. Ganhou a do Sidorff? Lógico. Pendura. Essas outras pode dar. É de um bom estágio. Não dá um meio Sidorff. Um beijo pra você, Aline. Aline, prazer em te ver, prazer em te ouvir. Você continua no coração da gente. Você também. Você também. Tenho muito orgulho de ter trabalhado com você. O orgulho foi meu. Um beijo pra você. Obrigado. Beijo. Um beijo pra você. Valeu, Gerson. Valeu, Canhoada. Um beijo. Em bola. Em segundo lugar. Em bola.